Boa tarde a todos e a todas. Felizmente, sem exposição. Principalmente porque o que eu tinha pensado em falar, eu mudei bastante, escutando as pessoas que falaram antes. Eu não tenho nenhum problema de mudar. Eu, sinceramente, acho que há uma base necessária de reflexão e de discussão nessa questão que diz respeito à ocupação territorial. Inclusive, mais sério hoje, no nosso caso, porque, em geral, e extremamente, são ocupações consolidadas. E aí, para tentar dar a dimensão do que é a discussão sobre a ocupação de um território, eu vou dar um exemplo de semana passada. Alguns anos atrás, um avião da Gol foi derrubado, uns marginais, uns irresponsáveis, bateram lá, o avião caiu, 154 mortos. Mesmo a questão sendo trágica e dramática, grau de involução ainda, é um problema sério e tem um valor social e econômico. O que prevalece são pequenas e médias propriedades, tem um foco em produção de alimentos, portanto, diz muito diretamente a segurança alimentar. Só discordo, o professor, quando ele colocou ali a agroecologia como alternativa. Para nós, a agroecologia não é alternativa. A agroecologia, para nós, da agricultura familiar, é o modelo principal onde deve-se assentar as práticas agrícolas sustentáveis. Eu estou dizendo o alternativo nesse sentido pejorativo, não estou dizendo que o senhor usou nesse sentido, mas nesse sentido pejorativo, no Brasil, que o alternativo é a margem. É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas nós estamos em um empenho no sentido de práticas apoiadas nos sistemas agroecológicos. O programa ABC de pecuária, lavoura e floresta também é significativo. Eu só acho que, em termos do comitê, essas três instituições precisam fazer um esforço maior no sentido de, pelo menos, até o princípio do ano, apresentar uma proposta mais concreta. Então, eu já antecipo uma proposta minha para o final. E não só para o Vélez, para o Paraupeba, porque tem que ter muita atenção com essa iniciativa que o Denis e o Poliano tomaram de fazer fazer essa parceria. Isso não é usual no Brasil. Agora, a outra coisa, só também para eu não perder a viagem, eu já manifestei isso em reunião do comitê anteriormente, eu realmente acho que, para avançar, para avançar, o comitê de bacia tem que se manifestar sobre licenciamento ambiental. Não vejo como. Se preciso, tem que mudar a lei. Agora, não pode, o comitê de bacia não pode ficar limitado à discussão desidratada, sem trocadilho, de autógrafo. Eu, inclusive, consultei vários advogados, consultei vários, porque dois nunca têm a mesma opinião, então, eu já perguntei a vários. alguns não veem nenhum problema do comitê se manifestar como proposição de condicionantes ao órgão ambiental. Isso eu estou falando antes, porque eu defendo que comitê de bacia tem que se manifestar, tem que ter o direito de se manifestar sobre licenciamento ambiental. não há como. É contraditório. E a outra questão, a meu ver, nós temos de refletir também, semana passada teve uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente da Assembleia. Eu confesso que eu assisti ela toda. Foi de 10h30 a 1h30. E os dirigentes do Cisema falaram. Três horas. Aí teve de terminar, porque tinha plenário e tal. Bom, era para maiores de 18. Agora, eu fiquei impressionado e eu traduzo, faço minhas palavras do deputado Gilson Mello, não pedi ele autorização, não sei se ele vai reclamar, mas vamos em frente. O deputado Gilson Mello, do PTB, falou o seguinte, olha, quando o deputado Sávio foi secretário, eu dei um cheque em branco a ele, porque ele é muito meu amigo. Aí ele saiu, agora está o senhor falando com o novo secretário, eu estou achando que eu vou dar outro cheque em branco. Mas eu quero perguntar uma coisa. Vocês acreditam mesmo no que vocês falaram? E aí nós temos que ter uma atenção. Nós somos comitê de bacia, entidades e tal, mas eu acho que tem de ter uma discussão com o governo em um outro patamar, porque o papel do governo, o papel do CISEMA, da SEMAD, ele é muito grande. E eu participei agora da discussão do PPAG e do orçamento, eu não sei como eles vão trabalhar. concluindo, nós temos, CETAENG, FAENG, EMATER, um desafio imediato. Nesse estado, 580 mil agricultores e produtores rurais fizeram espontaneamente o cadastro ambiental rural. e o cadastro ambiental... 580 mil. E o cadastro ambiental rural deriva dele o plano de recuperação ambiental em cada propriedade. Os dados, eles indicam que entre reserva legal e APP e tal, tal, talvez tenha que se recuperar algo em torno de um milhão e meio de hectares. Ou talvez mais, mas estou tratando em termos brutos. isso é importante porque Minas Gerais tem cerca de 34% de vegetação nativa, que é um número expressivo acima do exigido pela lei. E desses 34%, 95% está dentro de propriedade particular. não está dentro de unidade de conservação, não. Está dentro das propriedades particulares. da FETAENG e da FAENG, e também a EMATER participou, fizemos um enorme esforço e os agricultores, os produtores fizeram para fazer o CAR de 580 mil. Agora é preciso haver um apoio do poder público, inclusive, como a lei manda para a agricultura familiar, que o poder público se responsabilize, para que nós possamos cumprir essa tarefa. concluo, então, me comprometendo com os dois comitês, sei que o pessoal concorda também, de nós apresentarmos também uma proposta aos comitês, às entidades, para elaboração do PRA nessas duas bacias, que eu acho que pode ser uma contribuição positiva, além, eu, pelo menos, entendo que seja uma obrigação e entendo que quem faz 580 mil cadastros está demonstrando uma intenção de fazer correto. Muito obrigado.